Olá, leão! Sejam abençoados! Estamos aqui hoje para fazer previsão para o signo de leão com o baralho cigano e o tarô. Esse aqui, se você está chegando agora, prazer, meu nome é Vanessa Frigo. E esse é o quadro Tarô, Espelho da Alma, onde semanalmente a gente faz previsão para todos os signos, utilizando mais de um tarô, deck de tarô, e também o baralho cigano. Vale dizer que as previsões valem não só para o seu sol, mas para a sua lua, seu ascendente, algum ponto marcante, Vênus. E vale você conhecer o seu mapa. Então, se você ainda não fez o seu mapa astral, para aproveitar todas as previsões aqui do canal, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para um site onde você pode puxar o seu mapa e isso vai te trazer um leque maior de opções. Porque se você sabe, por exemplo, onde está a sua Vênus, você sabe onde, qual o signo que vai estar falando mais sobre relacionamentos. Porque Vênus está relacionado aos relacionamentos, né? Então, se você está chegando agora, já deixa seu like, já se inscreve, dá uma passeadinha aqui no canal também, tem vários links legais e aqui é um canal voltado à espiritualidade livre, ao amor, à luz e há uma série de técnicas de trazer a espiritualidade para o seu dia a dia, para melhorar a sua vida. Então, a gente tem conteúdo desde meditação a mantras, ativações, códigos sagrados, para todas as áreas, amor, prosperidade, espiritualidade, limpeza espiritual. Então, tem conteúdos realmente transformadores. Se você está chegando aqui agora, Leão, e essa semana já passou, não tem problema, fica até aqui, porque o universo não se engana, se você chegou, tem uma mensagem para você, então fica até o final do vídeo. E comenta aqui, se ressoou, aquilo que não ressoar, deixa de lado, que vai ressoar para outra pessoa. Então, vamos lá, Leão. Opa, voou tudo, Leão. A carta da iniciação que traz renascimento e apagação de mico de pegar as cartas aqui no chão, que saíram um monte, inclusive, saiu de um deck que eu nem embaralhei, que é a carta... Ah, o baralho cigano que se intrometeu aqui no deck. Essa carta aqui é a carta do jardim, então ela fala de alegria, de encontros, de vida social. Aqui, junto com a carta do renascimento, traz um momento de você sair do casulo, traz um momento de você trazer a sua energia, compartilhar, conhecer pessoas, se divertir, sair para se divertir. É uma carta de recomeços, é uma carta de renascimento, é uma carta de diversidade, de novas pessoas, novas situações. É um momento de você acordar de novo, sabe? Passou por alguma coisa e agora você está pronto para outra, pronto para começar de novo, renascer, encontrar pessoas. Pode estar relacionada a mudança de cidade, a mudança de trabalho, a mudança de amizade, tá? Essa carta, ela fala da ajuda dos amigos nos momentos de contrariedade, né? Então, é uma carta que fala de amigos, conselheiros, de pessoas te ajudando nesse processo de renascimento, Leão. Nossa, saíram um monte, olha quantas. Eu adoro quando saiu um monte. A carta da desorientação, está falando de um período onde você passou por confusão de ideias, por afastamento, por privações autoimpostas, sabe? Algo que aconteceu inesperadamente, pode ter sido você sair de um trabalho ou você ter terminado uma relação, algo inesperado que te deixou confuso, confusa, contrariado. Os amigos trazendo uma energia para te ajudar a levantar algum tipo de perda que você viveu, algum tipo de situação difícil, onde as pessoas à sua volta estão tentando levantar. Então, não se abra para isso, sabe? Volta para a vida social. Essa carta fala da justiça. Ela fala de trazer a busca das boas atitudes, a busca de fazer coisas boas para você, inclusive. Então, mostra muito, talvez, um período meio autodestrutivo seu, sabe? De pensamentos, ideias e sentimentos mais deprimidos, mais negativos, mais autodestrutivos, vindo de algum tipo de contrariedade, de algum tipo de sofrimento, mas que agora é a hora de você vencer, você sair, você transcender isso. A carta da roda confirma essa mudança, essa transformação, fim de ciclo, recomeço, renascimento, sabe? É uma carta que traz o positivo, sabe? É uma carta que traz uma mudança positiva, um entendimento, uma libertação de algo que estava te deixando para trás, estava te deixando para baixo, estava te intoxicando. A carta da força traz vitalidade, traz poder, traz força interna, sabe? Traz o encontro da solução dos problemas, junto com essas pessoas que te amam, que querem ter o bem. Então, é um momento em que você recebe um impulso, sabe? E esse impulso está relacionado a vamos voltar a se divertir, vamos sair, vamos esquecer isso, sabe? Vamos dar umas risadas, vamos, sei lá, vamos ver o... Vamos no cinema, vamos tomar um vinho, vamos encher a cara, sabe? Sai dessa! Sai dessa, Leão! Vamos lá, bola pra frente! Saca? Isso não é um desrespeito com aquilo que você está sentindo, não é um desrespeito com o seu tempo, é um cuidado, sabe? Das pessoas que te amam querendo te ajudar. A última carta é a carta da Sarcedotisa, que fala muito com manter os olhos abertos e paixões negativas, paixões que fazem mal. Então, me parece que pra alguns de vocês, essa dor, esse afastamento, essa coisa isolada, ela é fruto de bater cabeça mesmo, de uma paixão que não deu certo, sabe? De uma paixão que você insistiu, de um término, sabe? Que você não perdoa. Mas é o momento de você parar de se envenenar. É o momento de você botar a cara no sol, sabe? Se divertir, se abrir pro novo. Vamos ver aqui com o cigano. Que mais? Que mais? Pra Leão. Que mais, Leão? Que mais? Que mais, Leão? Vamos lá. Olha só. A carta do caixão é final de ciclo mesmo. Essa carta, as pessoas se assustam com as cartas caixão, morte, diabo e tal. Mas elas são movimentos naturais que a gente faz, né? Tipo, dificilmente isso representa mesmo uma morte física. Aqui nesse caso, ela fala de a hora de você enterrar os seus mortos. Parar de carregar os mortos nas costas. Parar de referenciar sua vida pelo que passou, pelo que não volta. O caixão é quando a gente enxerga que agora é a hora de seguir em frente. Que agora é a hora de virar as costas e continuar andando. Parar de carregar, parar de velar, né? Esse término, essa situação, essa coisa que aconteceu. É a hora de seguir em frente. Levantar a sua energia e tá bem amparado, Leão. Pelas pessoas à sua volta. Reconhecer isso. Renascer. Aqui, olha. A carta da raposa fala pra você parar de ficar querendo saber. Pra alguns de vocês que tá vivendo esse término. Chega de stalkear a vida da outra pessoa. Chega, porque isso tá fazendo mal pra você. A carta da raposa é aquela coisa de tipo, o que ele tá fazendo? Será que vai voltar pra mim? Sabe? Será que tá feliz? Será que tá saindo com alguém? Sabe? Assim, querendo saber o que a outra pessoa tá fazendo. Querendo viver aquela vida, mesmo que a distância. Se remoendo, ficando com raiva. Para! Para de stalkear, porque é a hora de você enterrar. E enquanto você estalqueia e se permite ficar recebendo notícia, ficar sabendo, você não vai esquecer. Você vai ficar se envenenando. É a hora de falar, chega! Vou cuidar da minha vida. Aproveita essa energia de convites, de pessoas querendo trazer você. Fazer você se divertir. Conhecer novas pessoas. Para renascer disso. Sabe? Chega! Olha só, o urso. Aqui mostra que era uma relação. Para alguns de vocês ainda é uma relação tóxica. Porque o urso, ele tem essa parada dos ciúmes. Ele tem essa parada da possessividade. Ele tem a parada da agressividade. Agressividade mental, agressividade emocional. Às vezes, até agressividade física. Sabe? Assim, então, para! Para! E para alguns de vocês, quem está se tornando o urso é você. Porque o urso, ele se torna agressivo, possessivo e tóxico. Porque está vivendo na toxicidade. Então, se permite enterrar para você não se tornar uma pessoa amargurada. Uma pessoa cheia de sofrimento. Uma pessoa desconfiada. Uma pessoa controladora. Nos seus próximos relacionamentos. Nas suas próximas relações. Porque enquanto você não se curar e não aceitar renascer. Você está amargurando. E para se tornar uma pessoa tóxica, né? É muito, a gente repete o padrão, né? A gente repete aquilo que nos oprimiu. A gente repete aquilo que a gente tem medo. Então, se eu tenho medo de ser traída porque eu traí. Eu vou começar a agir no medo. E o medo traz controle. O medo traz agressividade. O medo traz discussão. O medo traz acusação. E às vezes, nós nos tornamos tóxicos pelo medo. Sabe? Então, é a hora de você seguir em frente, Leão. Vou tirar um conselho aqui. Tá? Para quem não está vivendo uma separação. De toda forma, é um movimento de renascimento. De se divertir. De começar a ver pessoas. Comenta aqui o que ressoou para você. E se não ressoou, tudo bem também. Não é todo mundo que está passando pelas mesmas situações. Então, veja os seus outros aspectos. Veja a sua lua. Veja o seu ascendente. Opa! Vamos ver um conselho. Conselho, Leão. E eu pago o mico, né? O maior dos milagres. Essa carta, ela fala que não existe um maior milagre. Que não existe algo que vai magicamente te tirar disso que você está vivendo. Existem pequenos milagres diários. Então, você não vai se curar magicamente. Um dia acordar sem dor e sem sofrimento. Você vai, aos poucos, voltando a sorrir. Aos poucos, voltando a acreditar. Aos poucos, voltando a se divertir. Até que quando você olhar para trás, você teve mais pequenos milagres que te permitiram enterrar isso. Esquecer isso. Então, não fique esperando algo muito grande acontecer. Às vezes, a gente tem a ilusão de que para a gente esquecer um amor só com outro amor. Não! Isso não existe. Isso é uma projeção. E isso é uma das coisas que faz a gente sofrer. Esse ditado é perigosíssimo. Porque a gente sofre achando que a gente só vai ser feliz quando a gente encontrar outro. E os amores, eles são felizes quando são de duas pessoas inteiras. Essa parada de metade, da laranja, tudo isso é uma projeção. É romântico e faz a gente sempre estar se sentindo mal nas relações. Não vai ter um grande milagre. Existem os pequenos milagres. São as pessoas do seu lado. São os anjos do seu lado. São as pessoas que estão aí torcendo por você. Te chamando para se divertir. E tentando te animar de alguma forma. Então, é isso. Aproveita os pequenos milagres. Para criar uma vida de milagres. Semana que vem, a gente está aqui de novo no Tarô Espelho da Alma. Com previsão para os signos. Com o tarô e o baralho cigano. Dá uma olhadinha nos outros signos. Para complementar essa tiragem. Tiragem, um beijo e muita luz. E a gente está ali. Com o tarô e a gente está aqui. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar.